Mandeira Vindo o morro da mangueira Samba de ponta bandeira A princesa Isabel Axé Axé Mãe África Perdoa na sangue ou bar Que onde veio o sangue azul da minha mesa O guerreiro do Reó Filho dos orixás Vindo a forte do sertão Pra defender a nossa pátria Mãe gentil, soldou o mar O príncipe do povo Renda, ralé Dos seus delírios O mundo novo Eu tenho fé No rio de lá Luz de riqueza No rio de cá Lixe e pobreza No rio de lá Luz de riqueza No rio de cá Lixe e pobreza Peito em peito O palácio imperial Me ditei A elite A elite no jornal Desejei Liberdade Vinhentos anos Brasil Que a nossa negra Não viu Um planão da igualdade Fazer o negro Respirar felicidade Sonho com a realidade Uma grande Vai do céu Do céu Do céu E no morro da mangueira Samba de volta A bandeira A princesa Isabel Sonho com a realidade Uma grande Vai do céu Do céu Do céu E no morro da mangueira Samba de volta A bandeira A princesa Isabel Axé Axé Vamos lá nação Alguerreza A orelha Cidade a sonho O bar De onde é dele O sangue A sua realeza Sou o bebê O melhor Filho dos ouroxás Vim da corte Do sedão Pra defender a nossa pátria Mãe gentil Sou do mar O príncipe do povo Ei, caralé Os meus delírios O mundo novo Eu tenho fé No rio de lá Luz de riqueza No rio de cá Lixe pobreza No rio de lá Luz de riqueza No rio de cá Lixe pobreza Luz de riqueza Aí o cantinho Tá Luz de riqueza No rio de lá Como a raça imperial Axé 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 Luz de riqueza A edição Jornal Resente O que é meu pai? Luz de riqueza Luz de riqueza Quinhentos anos Brasil É a nossa perda não vir O plano da igualdade Fazer o medo Respirar felicidade Sonho realidade Uma dádiva do céu Do céu Do céu Vindo volta a mangueira Samba de volta a bandeira A princesa Isabel Axé Axé Uma dádiva do céu Do céu Do céu Do céu Vindo volta a mangueira Samba de volta a bandeira A princesa Isabel Axé